Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e estou aqui para mais um dia de aula. Nossa aula de hoje é de língua portuguesa. Vamos estudar sobre o sistema de escrita alfabética. Nossa aula de hoje será bem legal. Eu trouxe para vocês a representação de uma escola. Por que será que eu trouxe aqui a representação de uma escola? Hoje nós vamos estudar um poema. E este poema, sobre o que será que ele vai falar? Eu trouxe aqui a representação de uma escola. E vocês acham que o poema vai falar sobre o quê? Sobre a escola. Isso mesmo, crianças. E vocês, estão gostando da escola? E os colegas, já fizeram muitas amizades? Eu espero que sim. Então, agora nós vamos fazer a leitura no cartaz. E eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, tá bom? E leiam também. Vamos lá. O título do poema é Minha Escola. Quem escreveu este poema foi Jane Emirene. Então, o título é Minha Escola. Sobre o que esse texto vai falar? Vai falar sobre a escola. Isso mesmo. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura comigo. Quando eu vou para a minha escola, tenho muito o que fazer. Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são amigos como eu. Dão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Então, crianças, gostaram do poema? O poema fala sobre a escola. Sobre a segunda casa de vocês, não é mesmo? Depois da casa de vocês, a segunda casa é a escola. É onde vocês passam a maior parte do tempo. E é lá que vocês fazem amizades, que vocês adquirem conhecimentos, não é mesmo? Isso mesmo. Vocês precisam obedecer a professora, respeitar, não é mesmo? Porque ela está lá para ensinar, para fazer com que vocês aprendam cada vez mais. Tudo bem, crianças? Mas por que será que eu trouxe este poema que fala sobre escola? Eu trouxe este poema porque eu quero apresentar para vocês uma sala de aula, uma mini sala de aula. A sala de aula da professora Laura, isso mesmo. A sala de aula da professora Laura tem alguns alunos que eu vou apresentar para vocês. Então, na sala da professora Laura estuda a Rita, a Mara, o Pedro, estuda também a Alice, o Davi e o Felipe. E eles são muito felizes na sala com a professora. Eles participam, eles ajudam, eles, junto com a professora, constroem os próprios conhecimentos. Isso mesmo. E vocês estão fazendo isso? Estão estudando muito? Eu espero que sim. Então, nesta sala, as crianças todo dia estudam português, matemática, não é mesmo? Então, aprendem a ter comportamentos adequados, não só na sala de aula, mas em todos os lugares, não é mesmo? Não é só na sala de aula que nós devemos ter um comportamento adequado, mas em todos os lugares, tá bom, crianças? Então, agora que vocês já conheceram os alunos da professora Laura, eu trouxe aqui umas fichinhas que tem os nomes destas crianças. E eu quero ver se vocês conseguem identificar o nome de cada um, as letras que compõem o nome de cada um. Tudo bem, crianças? Participem, hein? Eu vou pegar aqui a primeira fichinha. Quero ver se vocês vão acertar de quem é o nome. O nome deste aluno inicia com a letra A. Isso mesmo. E termina com a letra E. De quem será este nome, hein, crianças? Depois do A, vem a letra L. Depois do A, tem a letra L. Depois do L, tem a letra I. Vamos ler? Ah, como é que eu leio aqui? Li. Ali. Será que é Alice? Mas o que está faltando? Alice. Como é que é o C? Será que é só a letra C? Termina com C. Esta palavrinha, vocês lembram qual era a última letrinha que tinha aqui? Alice. Termina com a letra E. Muito bem. Alice. Inicia com A e termina com E. Muito bem. Alice. Cadê Alice, crianças? Alice está aqui. Alice. Muito bem. Agora, eu vou pegar outra fichinha. Quero ver se vocês vão acertar esta palavra. Este nome inicia com a letra P. Inicia com P. Quem será aqui dos alunos que tem o nome que inicia com a letra P? E termina com a letra O. Inicia com P e termina com O. Depois do P, vem a letra E. Como é que nós lemos o P e o E? P. Será que é Pedro? Mas como é que é o DRO? P. DRO. Será que é só a letra O? O DRO é o D, a letra R e a letra O. Pedro. Muito bem, crianças. Com que letra inicia o nome do Pedro? Com a letra P. Inicia com P e termina com O. Pedro. Muito bem. Vamos lá procurar aqui o Pedro? Está aqui o Pedro, crianças. Este é o Pedro. Vamos lá descobrir o nome de outro aluno. Participem aí, digam as letrinhas comigo. Este nome inicia com a letra D e termina com a letra I. De quem será este nome? Inicia com D e termina com I. Depois do D, vem a letra A. Como é que nós lemos estas letras? Dá. Tem algum aluno aqui que o nome começa com B e o A? Dá. Dá de que? Dá. Vi. É o Davi. Então vamos ler. Dá. Vi. Mas o Vi é só o I? Não. O Vi é a letra V e a letra I. Isso mesmo. Davi. Com que letra inicia o nome Davi? Inicia com a letra D e termina com a letra I. Muito bem. Davi. Vamos procurar aqui o Davi? Aqui, crianças. O Davi. Muito bem. Agora, tem outra palavrinha aqui. Outro nome de um aluno da professora Laura. Quero ver se vocês descobrem, tá? Este nome inicia com a letra R e termina com a letra A. Inicia com o R e termina com o A. Depois do R, vem a letra I. Mas como é que nós lemos o R e o I? Ri. Muito bem. Será que é Rita? Mas como é que é o Tá? É só o A? Não. O Tá é a letra T e a letra A. Isso mesmo. Rita. Rita inicia com a letra R e termina com a letra A. Rita. Muito bem, crianças. Vamos lá. Faltam apenas dois nomes de alunos. Vocês já sabem quais são? Vamos lá. Participem. Digam as letrinhas. Quanto mais vocês participarem, mais vocês vão aprender. Este nome inicia com a letra F e termina com a letra E. Inicia com o F e termina com o E. Depois do F, vem a letra E. Como é que nós lemos o F e o E? P. Depois do E, vem a letra L. E depois do L, a letra I. Vamos ler o que está escrito? P. Li. Será que é o Felipe? Vamos ler? Felipe. Mas como é que é o P? Será que é só a letra P? É assim o nome Felipe termina com essa letra? Não. Felipe termina com E. Muito bem. Inicia com a letra F e termina com a letra E. Muito bem. Agora nós temos o último nome. Vamos lá. Este nome inicia com a letra M. É o M que inicia a letra do meu nome. Márcia. Isso mesmo. Inicia com M e termina com A. Muito bem. Depois do M, vem a letra A. Como é que nós lemos? Má. Má. Será que é marra? Má. Rá. Mas como é que é o Rá? Estão observando que a minha língua treme. Rá. Então, quer dizer que tem a letra R. Rá. Má. Rá. O que está faltando? A letra A. Muito bem, crianças. Então, conhecemos os nomes dos alunos da professora Laura. Laura. Isso mesmo. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Eu quero ver se vocês prestaram realmente atenção. Eu vou pegar o nome de cada criança. A representação de cada criança. Vocês estão vendo? Este é o Davi. E vocês vão dizer com que letra inicia o nome Davi. Qual é a primeira letrinha? Davi inicia com a letra D. Aqui, eu tenho a caixinha que tem a inicial D. Então, nós vamos colocar o Davi dentro da caixinha que tem a primeira letrinha do seu nome. Muito bem. Davi. Agora, eu vou pegar outro aluno. É a Mara. O nome Mara inicia com que letra? Mara inicia com a letra M. Então, vamos procurar. Cadê a caixinha que inicia com a letra M? Que tem a letra M? Que letra é esta, crianças? M. Muito bem. M de Mara. Muito bem. Vou pegar aqui outro aluno. Esta aluna é a Rita. O nome Rita inicia com a letra R. Isso mesmo. Vamos colocar a Rita dentro da caixinha que tem a inicial do nome dela. Será que o nome Rita inicia com esta letra? Não. Não. Será que inicia com esta? Não. Será que é esta? Sim. Rita inicia com a letra R. Muito bem, crianças. Tenho certeza que vocês estão acertando todas. Vamos lá. Agora é o Felipe. Felipe inicia com a letra F. Será que Felipe inicia com esta letra? Esta letra é o F? Não, professora. Esta letra é P. É a letra P. Não é a letra inicial do nome do Felipe. Será que é esta? Não, F de Felipe. Muito bem. E aqui eu tenho o Pedro. Pedro inicia com que letra? Com a letra P. Muito bem. P de Pedro. E o último? A última aluna é a Alice. Alice inicia com a letra A. Muito bem, crianças. Nossa aula chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Tchau, 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 tchau.